Yeah Mother Groke presents Expormente a sala da mixtape Yeah Agora é tempo de fazer homenagem Um gajo de homenagear Tudo minhas criolas Criolas lindas, minhas todo minhas criolas Todo na capa verde Um gajo de homenagear tambem E a rapper, muitos rappers pro frito que um gajo curte e chill Me bebeu My Dan Um fi minha namorada, oficialmente minha namorada Ele é contra que ca sã m cabeça Entre salão e boutique, ele te faze mes os de espéas Um gajo de entender, e criana riqueza My Dan Um fi minha la pefrade, me te corti la balde Ele demora num casinho de tambor Laca de louche, ma bobi liódca mord Ele é contra de batermcour, contri livi ela se torre My Dan Um fi minha na porta 9, mon conche gato 9 Ele é bom na dança, a pista foi feita pra ele Boquinha doce, moda mel Tendo-me que pôr ele, mas já me tá todo na ele Um feminino de Ribeira Grande Pequenino e de coração grande Ele é jeitosa, nem a peita ele é rosa Um boquete inteimosa Sempre cheirosa, baby, toda poderosa Morada não tem fralda, porque não é Ribeira Grande Um coleção bonitinha Bonitinha, sem rendinha Tudo é geminha Morada não tem fralda, porque não é Ribeira Grande Um coleção bonitinha Bonitinha, sem rendinha E tudo é geminha Um feminino de assomar e te curtir sem noitado Ele é um bombo, muletinha bonitona Boas mamí cadeirona Na paródia ou no desconto, nem a baby de qualquer onda Um feminino de tira chapéu Eu sou boiado pra botir a chapéu Se um coial é um tortura Ele é um dozura de criatura Mas os pais que todos chamam na altura Um feminino de Santa Maria Ele tem um corpinho, ave maria Mas ele não te faze love no telefone Grita em anome Cor da vizinhança Eu sou boiado pra botir a chapéu Eu sou boiado pra botir a chapéu E tudo é geminha Um feminino de são flip Princesinha Fé-me a vi plena Que este tipo Tá andando no bom jeep Um feminino de sal rei Que te trata a moda Reis que te alcei Não te encontrei no recreio Um feminino de siniclau Eu sou boiado pra botir a chapéu E eu sou boiado pra botir a chapéu E eu sou boiado pra botir a chapéu Um feminino de armai Não tá brincando Mãe 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 Fé-me a raça Conto com o rei Um feminino É como levar Para Santa Luzia Um concheiro Que ele tinha Recém via via Um lararo de fé-me No estrangeiro Vou saber Minha A ver Tu de maneira Conta-me Um feminino É como levar Ele tem um amigo É surdo É que estou Iabe cagá Vou ter Foco Viste siniclau Brava e mãe Um coleção Bonitinha Bonitinha Sem edinha Tudo é geminha Vou ter Foco Viste siniclau Brava e mãe Um coleção Bonitinha Bonitinha Sem edinha E tudo é geminha Bonitinha